Oh, Deus. Oh, Deus. Caralho! Ai, eu tô no chão. Ih, quantos pés. Eu posso levantar. Ai! Oh, ele é adorável. Opa, eu tô pelado. Quem é a mamãe? Quem é a mamãe? Vem cá, coisinha doce. Ai, como é que vai? Como é que vai? Como é que vai? Dino, este é o seu baby. Baby, este é o seu pai. Ai, eu sou o baby. Novo em folha. Acabo de chegar. Precisa me amar. Precisa me amar. Oi, oi lá, papai. Foi uma bela história. Especialmente eu. É. 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 É.